A senhora, a senhora não é do normal não, né, gente? Vem, te gravei! Chaga! Chaga! Até hoje! Alto peça, bom Jesus! Vem, te gravei! Tá bom! Tá bom! Como é o nome daquele cara da Bahia? Igo Canário! Igo Canário! Você, seu sacana! Igo Canário! Meu brother! Chega! Esse é o nome! Igo Canário, direto da Bahia! Aqui em Porto Alegre, do Ceará! Marcando presença, viu? Que delícia! Vamos lá do homem! Que delícia! Cadê? Cadê? Cadê essa? O homem já foi muita corda linda, né? Que onda! Cabê? Obrigado.